Show de bola, aventureiro, show de bola, tamo junto, é isso aí, aventureiro, tamo aqui no Açude Arrojado, Lisboa, mais conhecido como Açude Banabuiu, hoje, dia 21 de julho de 2023. Banabuiu, perdeu mais um pouco, tá baixando, tá baixando, hoje tá na 72, 50, tava na 52 a um dia, o vento aqui tá muito forte, mas cês tão vendo aí, quando o vento tá forte assim, o pra si deve aumentar, mas isso aí também é muito bom, tá chegando. Mais água, beleza? Show de bola, tamo junto, é aqui, Açude Arrojado, Lisboa, mais um dia, quer ver o vídeo inteiro? Mais tarde, 15 horas, com aventuras, tudo em detalhes, beleza? Show de bola, tamo junto!